Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá Camina aqui, Bruno, não tem um negócio aqui, cara Olha, gente, olha só, desculpa a confusão aqui quando começou o vídeo, tá? Não, eu tô muito feia, não me mostra É, é o seguinte Não me mostra Desde que acabou o papel higiênico da sua casa Cheguei agora no serviço Com o cocô preso do cu Com uma vontade de dar uma cagada do caralho Porra, tá foda, mano Porra, mano, eu não tô aguentando Aí eu chego dentro do banheiro, cara O que acontece? Aí eu pergunto Ana, desculpa, galera, eu chamo a minha mãe de Ana, tá? Cadê o papel? Aí ela fala, não tem Aí o que que eu faço? O que que eu vou fazer? Você não tem papel higiênico pra limpar a porra do cu Porra Fui até a cozinha Peguei o rolo de papel toalha Para poder Porra, limpar o rabo, né? Então, Ana, o que que você tem a dizer? Não, Ana, não tô boa, não Ela falou que não tá boa Então eu tô fudido, galera Vou ali no banheiro, tá? Vou tirar um pouco desse rolo aqui Tô lascado Aqui em casa é assim, gente, ó Aqui é tudo ao contrário Aqui é uma merda Olha lá, minha mãe me vigiando ali, ó Aqui é uma merda Acabou, ó Quando acaba o papel higiênico A gente faz o quê? Usa Usa-se O papel toalha Da cozinha Pra poder passar no cu E se acabou o papel toalha? O que que faz? Usa-se O papel higiênico Para Para secar As frituras Da cozinha Da cozinha É Porra, claro que a gente usa aqui, você sabia não? Não, usa assim, gente Usa assim Porra, aí a comida fica com um cheiro muito foda O cheiro da merda Empodrecida Misturado com aloe vera Gente, olha só o seguinte Sério mesmo Olha só, galera Sério, é muito foda, cara É muito foda isso, cara Limpar o cu Com isso aqui, cara Olha o tamanho, cara Cada folha dessa aqui Porra Tapa-se o rabo todo O bom disso aqui, ó Que ele vem com dobra Cada folha disso aqui, você acha que é uma folha só? Porra nenhuma Aqui tem tipo uma dobra Aqui, ó Porra, cara Isso aqui dá pra você passar no cu umas 10 vezes, cara Você vai ficar com o cu limpinho, tá? Porra, gente Isso aqui é uma coisa que eu estou Passando pra você no tutorial, tá? Sobrevivência Para com esse negócio de passar folha de caderno no cu Porra Porque o papel, cara Não tem aderência, tá? Papel de caderno Não tem Isso aqui já tem aderência E é fofinho É fofinho Vai passar no seu furinho Que vai tirar várias merda E aqui é tudo doido mesmo Aí, ó Vou falar pra vocês também, ó Vocês acham que isso aqui é bom pra tirar gordura? Bom pra tirar gordura é papel higiênico, cara Igual eu estava falando aqui Papel higiênico que você coloca no Porra, na vasilha Joga essa batata frita, cara Porra, aí Vai tirar toda a gordura, hein Vai ficar bem cheirosinha a sua batata E vai ficar crocante Por que? Por que? Para, né? Por que? O papel higiênico tem uma capacidade de sucção Da gordura maior do que isso aqui, ó Mas ambas servem pra tudo São multiuso Tanto de papel higiênico Você pode limpar seu cu E colocar na porra da batata frita Ou na sua fritura Ou papel toalha você pode botar na sua fritura E limpar o seu cu Fica a dica aí, gente Não fica com o cu sujo Chega De Chega de Lavar o furigo debaixo do chuveiro, porra Chega de lavar o furigo debaixo do chuveiro Por que? Usa uma papel toalha na sua casa Ah, não tem papel toalha Pega a sua cueca Passa no cu Valeu? Aê Pega uma folha de caderno Só limpa-se Só lava-se o cu com a água Só lava-se o cu com a água Último caso, tá, gente? Porque você tem sempre que usar alguma coisa A cueca Aê, acabou Ah, não tem cueca Porra, o que você vai fazer? Pega uma folha de mato Eu vou fazer um vídeo ensinando um tutorial De como sobreviver no mato Como cagar dentro do mato, tá? Tamo junto aí, Douglas Já limpou o cu com alguma dessas coisas? Já, vou Tem jornal, mano Jornal também? Ah, jornal é mito Tem jornal também, gente Só que aqui a gente não lê jornal Então é foda Fica na paz aí, gente E o 101022 Quem não deixa pra depois E babuti, babuti Vai comer feijão Tchau